salve galerinha do youtube vamos continuar aqui eu deixei esse joguinho como exemplo né no vídeo passado é um joguinho que eu fiz em flash faz muito tempo isso aqui acho que foi em 2012 a gente vai fazer uma versão aqui com a linguagem cc mais mais pelo menos aí a mecânica né pra desenhar ele é fácil eu fiz dois círculos um grande um pequeno coloquei sobre o outro aí aqui a gente corta o grande e selecionando transparente a gente coloca um em cima do outro já temos aí o nosso robozinho beleza eu vou fazer umas anteninhas aqui para poder deixar ele mais legal que há umas pontinhas aqui para a nossa antena vai ter o símbolo de mais de menos eletrônica aqui a cana aqui eu vou colocar o olhinho apenas um círculo a cor cinza é melhor cara é o máximo aí que eu consigo desenhar né beleza ficou legal vamos continuar então lá para o script vamos abrir um documento com deve ser mais mais escolher a biblioteca alegro colocar aqui o nome chamar de tbc que é o nome original dele né é um tracinho não posso pôr tracinho aqui salvar numa pastinha chamar de tbc também colocar tudo dentro de uma pastinha chamada search que é a fonte o código fica mais organizado né vamos pegar o nosso arquivo padrão ctrl a ctrl c fecha ctrl a ctrl v salva ali um meio dentro do search já é jóia nossa janelinha azul costume vou criar mais uma pastinha para colocar as imagens vamos chamar de img vou salvar aqui a nossa imagem pronta são aqui os seis robôzinhos né são duas sequências de animação aqui é bem simples eu fiz um paint mesmo ok criar um ponteiro para os itens né para nossa imagem e vamos pegar o endereço aqui colude bitmap ponto ponto barra img itens.bmp como a gente já fez várias vezes vamos desenhar aqui como exemplo né só pra gente ver funcionando draw sprite vai desenhar no buffer nosso ponteirinho itens eu vou destruir aqui quando fechar o programa é importante e tá aqui a sequência dos robôzinhos né jóia jóia beleza vou colar aqui também uma tela que eu fiz um paint mesmo a gente pode desenhar simples só como exemplo aqui né ponteirinho chamar de tela um sugerindo ter mais telas aí para o nosso jogo pegar o endereço aqui colude bitmap ponto ponto barra img tela um ponto bmp beleza vamos copiar aqui o draw e exibir ela também né a tela primeiro o objeto depois por cima tá aí nossos robôzinhos eu só vou aumentar aqui o tamanho da janela principal para 1100 por 680 bacana bom vamos colocar o nosso personagem dentro de uma classe chamar aqui de player já mostrei como fazer isso né vamos colocar aqui os valores todo tipo inteiro w x w y posição posição x a posição y a largura a altura o w x anterior w y anterior e um action aqui eu só repasso os valores né com um underline como a gente já fez várias vezes e aqui embaixo vamos criar a função show para exibir o nosso personagem né o nosso personagem que é um só a gente vai precisar do bitmap eu vou utilizar o mescadplit então vou utilizar o img também né que é a imagem vou extrair um robôzinho daqueles que estão lá na nossa imagem mas complete a imagem vai ser desenhada no buffer w x w y posição posição x e y largura e altura ok vamos salvar esse é que vim aqui como header né chamar de player e tipo h beleza bom agora a gente vai incluir né nosso objeto player ponto h entre aspas aqui embaixo a gente vai criar o nosso objeto declarar na verdade né player chama editmac que o nome dele igual a new player eu coloco os atributos beleza tudo aqui é zero porque vai ser o nosso primeiro robôzinho né eu vou colocar ele em nove pixels de altura porque eu quero ignorar aquela anteninha aquela anteninha vou usar lá mais pra frente 0 w x 9 w y 100 vai ser a posição inicial 400 a posição y 81 a largura e 100 a altura belezinha agora a gente vai chamar a função show tá tudo prontinho né que aponta pro show buffer e a nossa imagem eu vou colocar aqui em itens né vamos testar pra ver joia joia tá aí o robôzinho escolhido o nosso primeiro robô deixa eu colocar ele mais pra baixo pra ele pegar no chão e é isso aí não vou utilizar o controle de novo vou colocar aqui pra fechar a janelinha se caso eu não estiver pressionando o esc ou o botão sair for falso ok vou remover o controle aqui que eu não vou mais controlar por aqui eu vou colocar a função de controle dentro do objeto vai ficar mais dinâmico aí já já aqui no show eu vou tá chamando a função de controle eu posso fazer isso e bom começar vai de s que eu vou colocar left né quando eu pressionar para a esquerda ele vai tá voltando x menos igual a 10 quando por para a direita vai ser x mais igual a 10 e aí a joia só vai para essas direções vamos fazer um teste tem que salvar aqui primeiro belezinha tá andando aí para os dois lados sem animação e sem trocar imagem né a gente vai utilizar o flip para poder tá virando ele né economizando bitmaps e a gente tá aprendendo aí aqui o action ele é de tipo boleano deixa eu colocar ele para baixo como boleano vou colocar mais duas variáveis aqui que vai ser o nosso flip e vai ser se ele tá caindo ou não ok eu tenho que inicializar aqui as variáveis né dentro de um objeto é obrigatório todos como falso action flip o wx anterior vai ser igual ao underline wx caindo também vai ser falso aqui embaixo para a gente fazer o flip eu vou criar uma canvas né uma moldura para a gente colocar o desenho dentro utilizar o create bitmap só a altura e a largura aqui vou apagar ele né limpar com o clear to color a gente vai limpar com a cor transparente para não ficar nenhum resíduo aí né não vai ficar imagem preta o canvas ff00ff ok é o mesmo que 255 0 255 bom agora a gente vai trocar o buffer pelo canvas a gente vai estar desenhando o nosso robôzinho na nossa moldura e aqui embaixo a gente vai verificar qual é a face né qual é o flip se caso ele for verdadeiro a gente vai desenhar ele invertido estou pedindo para flipar ele vai estar invertido está virado para a esquerda vamos desenhar a canvas no buffer posição x e y caso não a gente vai usar o draw sprite normal vamos fazer a mesma coisa ok bom se eu pôr para a esquerda eu quero que o flip seja verdadeiro se eu pôr para a direita o flip vai ser falso dessa forma ele vai estar virando né o nosso robôzinho beleza beleza aqui não é x aqui é zero né não pode mexer dentro da canvas vamos fazer um teste para ver primeiro tem que salvar né compilar como diz depois salvar joia joia tá virando aí nosso robôzinho para ambas as direções bacana vamos fazer umas animações vinhas aqui para o nosso robôzinho na linguagem ser mesmo só usar a cabeça né não é bicho de sete cabeças não vou criar uma função vou chamar ela de animar ela vai receber um inteiro chamado mod que vai ser o modo né eu vou escolher qual das animações que eu quero fazer não só vamos fazer animação como várias aqui se ele for falso ou zero eu queria a primeira animação né animação número zero para isso eu vou criar uma variável de controle de tempo né chamada de time anime ela vai ser de tipo estática inteira estática porque eu não quero que a variável seja apagada eu vou manter ela no programa entendeu ela começa com zero mas só da primeira vez aqui ela vai estar sendo adicionada então tem anime mais mais ele vai contar até 11 quando for maior que 11 ela volta a ser zero então vai ficar contando bom primeira coisa que eu vou querer pegar o primeiro personagem depois eu multiplico pelo W né pelo comprimento dele então ele vai estar trocando de personagem fazer isso três vezes são três personagens por sequência nosso WX a posição da janelinha lá vai ser igual a posição original mais o TNM dividido por 4 menor que 4 vai ser 0 4 vai ser 1 8 vai ser 2 12 vai ser 3 e assim por diante entendeu vou ter 3 imagens porque vai parar no 11 4 8 eu vou estar multiplicando isso pelo comprimento dele ele vai estar trocando as imagens pra gente igual o Bomberman né pra isso eu preciso chamar a função e vou enviar o 0 que é a primeira animação da gente ok é só isso vamos fazer um teste pra ver primeiro tem que compilar que a gente está trabalhando dentro da classe e executar belezinha ó tô andando ele tá animando ó piscando os olhinhos rodando o negocinho ali e mexendo as antenas beleza bom agora é o seguinte se eu soltar o controle ele fica nas posições do colinho fechado e tudo mais eu não quero isso eu quero manter ele com a imagem normal né ele na posição normal então vou passar aqui se caso não tiver indo nem para a esquerda nem para a direita o WX vai ser igual a posição original dele o nosso WX anterior por isso que eu criei ele ok vamos testar para ver ó agora se eu soltar o controle agora se eu soltar o controle ele para sempre com o olhinho aberto ó bacana um detalhe a mais aí vamos para a nossa segunda animação vai ser ele conectando ele vai ter um poderzinho aí que vai ser o Wi-Fi né ele vai estar abrindo as portas quando você aciona o Wi-Fi dele então beleza vai ser o modo 1 toda vez que ele chamar o modo 1 ele vai estar aumentando ali o nosso T-Anime vai contar até 11 também né passou de 11 volta a ser 0 e a gente vai fazer uma animação parecida WX vai receber a posição original mais T-Anime dividido por 4 também multiplicado pelo comprimento eu coloco a posição original porque eu não sei em que posição que ele está né então a gente zera e começa de novo a diferença aqui é que o nosso W Y ele vai começar em 0 quando estiver conectando então eu vou pegar aquelas anteninhas né quando não estiver fazendo isso eu quero que ele volte ao normal então eu vou colocar o W Y igual ao seu W Y anterior logo no começo lá em cima beleza? só quando eu usar que ele vai se abaixar para isso eu vou utilizar a tecla Up quando eu pôr para cima eu vou ativar o nosso Action né passar a ser True e vou chamar a função Animar enviando o número 1 como parâmetro vai ser a nossa segunda animação aí aqui embaixo caso eu não esteja nem indo para a esquerda nem para a direita e nem pondo para cima eu vou passar o nosso Action para falso né vamos fazer um teste para ver joia joia coloco para cima ele ativa as anteninhas ali e ainda continua animando beleza? tá ficando bonitinho aí o nosso robôzinho vamos continuar aqui né vou criar mais uma variável aqui para a gente fazer a próxima animação vai ser de tipo boleana chamar ela de Stop ela vai iniciar como Falsa beleza? aqui quando ele estiver andando eu vou passar o Stop para verdadeiro vamos fazer aqui com o mod 2 se o mod for igual a 2 e o Stop for verdadeiro né só deixar um nome que é a mesma coisa que True vou colocar mais uma condição aqui né e mais uma variável também vou chamar ela de StopAnime ela vai começar como Falsa e eu também vou passar ela como Falsa aqui quando eu estiver andando já já o pessoal vai entender porquê beleza? aqui se o StopAnime for Falsa só colocar a exclamação né eu vou passar o nosso TAnime para 0 e vou passar o StopAnime para True ou seja toda vez que eu chamar a função e enviar 2 eu vou estar zerando o nosso TAnime e o StopAnime para ser verdadeiro para não ter que zerar de novo né eu vou precisar utilizar essa variável então ele só vai fazer isso uma vez quando eu chamar daí aqui embaixo eu vou poder usar a variável aqui vai ser o seguinte se o TAnime for menor que 5 ele vai estar contando né eu vou pegar a posição original do nosso personagem que é a posição anterior mais 3 vezes o comprimento dele ou seja vai ser o nosso quarto personagem então ele vai trocar do personagem que ele tiver para o quarto e daí em diante ele vai seguir fazendo animação para os personagens da frente os últimos se caso o TAnime for maior que 4 e menor que 7 ele vai ter um intervalo aí né eu vou estar pegando o próximo personagem vai ser o WX anterior mais 4 vezes o W ou seja, 4 personagens para frente vou fazer tudo manualmente né primeiro ele vai pegar 3 vezes para frente 4 vezes para frente e 5 vezes para frente que é o último personagem que é o WX belezinha? deu para entender né? ele vai estar contando aí para a gente bom, tudo isso vai ser ele contando até 10 então eu vou colocar aqui separado que é outro if se o TAnime for maior que 10 aí o stop vai passar a ser falso ou seja, ele só vai animar e depois vai parar caso não ele vai ficar contando TAnime mais mais vamos chamar essa opção aqui no else né action igual a falso anime chamando a segunda opção vamos testar joia joia se eu paro ele faz a animação do robôzinho balançando né? como se ele estivesse dando uma brecada brusca assim ele fica mais chique são essas três imagens aqui bom, agora vamos para a última animação aqui vai continuar sendo o modo 2 só que a diferença é que o stop agora ele tem que ser falso para poder fazer essa animação o que vai ser essa animação? é o modo de espera né? ele vai estar esperando então ele se você demorar muito para se mexer ele vai fazer uma gracinha que nem o Sonic né? se você não mexe o Sonic ele fica ali no relógio batendo o pé aqui ele vai fazer uma animaçãozinha bem simples eu vou estar contando até 40 que eu quero esperar um tempo antes de começar a animar e eu vou pegar uma fração desses 40 aí ele vai estar contando até 30 né? é maior que 29 já é 30 aí sim ele vai fazer a animação se demorou para se mexer né? ele vai pegar a posição original mais o nosso p-anime e eu vou estar tirando 30 porque eu quero contar de 1 em 1 então ele só vai fazer isso com 29 quando for maior que 29 então eu tiro 30 divido por 4 e eu tenho a minha sequência novamente divido aí por 10 que é os 10 que sobram eu vou estar multiplicando isso pelo comprimento do nosso personagem então 31 vai ser o número 1 porque eu vou estar tirando 30 32 vai ser o número 2 3, 4 e assim por diante eu vou ter o endereço das nossas imagens né? dos nossos frames vamos testar para ver a última animação aí joia joia ele se comunicando ali com o wireless parado ele faz as piscadinhas e mexe a antena sempre simples né? o pessoal aí em casa quiser fazer uma coisa mais elaborada só fazer mais desenhos ou fazer outro personagem mexendo os valores ali você tem uma animação feita na linguagem C como o pessoal tá vendo não é bicho de sete cabeças que a gente aprende a programar né? bom no próximo tutorialzinho eu vou pegar os sons vou fazer um pouco do cenário e a gente vai ver aí o que a gente consegue fazer né? até a próxima galera quem gostou dá um like ativem o sininho aí para receber notificações e até a próxima valeu! tchau 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 tchau